Ninguém foi lá naquele bar Colocar uma boca na sua boca e te obrigar a beijar Eu não tava lá na sua mente Mas eu sei que esse erro foi pensado, planejado e consciente A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca A culpa é sempre de uma briga, de umas pingas De uma amiga que te arrasta pra rua Mas as pernas é sua Você é sempre inocente, mente que nem sente Sempre erra como nunca Era só terminar antes de trair Era só terminar que eu deixava sem ir Joga lá pra cima Joga lá pra cima